Boa tarde, estamos dando início a mais um programa Forças do Brasil. Meu nome é Mário Vitor Santos, sou jornalista da TV 247, e hoje é dia 28 de agosto de 2021, sábado, mas nós estamos gravando esse programa antecipadamente por conta da agenda do nosso convidado, e então é isso, não será possível fazer comentários, perguntas para serem respondidas durante esse encontro, mas claro, vocês podem participar dos comentários, compartilhar esse vídeo e também apoiar a TV 247 da maneira que acharem mais adequada, pode também se tornar membros e se inscrever no canal para receber as atualizações e as informações do canal. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que nos dá a honra da sua presença. Governador, boa tarde, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite, que é muito honroso da nossa parte. Obrigado, Mário Vitor, alegria estar podendo conversar com vocês. O governador Paulo Câmara é o governador do estado de Pernambuco e ele permite, com a sua presença, a continuação de uma espécie de diálogo que temos tido com os governadores ultimamente. Apenas do Nordeste já conversamos recentemente com o governador Flávio Dino, do Maranhão, e com a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. E hoje continuamos com esse périco e vale prestar atenção nessa região especialmente relevante do país, que são esses estados. não é que tem uma espécie de conexão muito distinta e peculiar que é essa região nordestina. E, governador, eu queria que você inicialmente fizesse uma espécie de avaliação da sua impressão da situação política brasileira. Acredita que vai haver eleições? Acredita que é possível haver um golpe? Acredita que é possível haver um impeachment? Acredita que é possível eliminar Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, da chapa, candidato à reeleição? Então, quais são as suas expectativas vistas aí a partir desse estado tão importante da federação que é o estado de Pernambuco? Bom, Mário, a gente tem uma expectativa com muitas preocupações em relação ao futuro do Brasil. O Brasil tem sido... A forma que o Brasil vem sendo administrada nos últimos anos é uma forma que vem fazendo muito mal ao país, não apenas por tudo que a gente tem visto diariamente, com a falta de responsabilidade do presidente da república em relação a temas tão sérios, não apenas a pandemia em si, mas a ausência total de um planejamento para o futuro. O Brasil está parado no tempo, na verdade, ele está andando para trás em muitas e muitas áreas. Na maioria das áreas que nós fomos analisar, há retrocessos, a saúde nem se fala, a educação está parada no tempo, num momento tão importante, e nós estamos vivendo com essa retomada, com a melhoria da situação sanitária. É tão importante termos políticas públicas para a educação, para a assistência social, para a geração de emprego, para a diminuição da desigualdade, políticas que possam voltar a fazer o Brasil ter credibilidade, credibilidade não apenas com o seu povo, mas internacionalmente. Não há políticas que olhem o meio ambiente, ou seja, o Brasil vive hoje retrocessos em cima de retrocessos, e todos nós sabemos que destruir é muito rápido, e construir dá trabalho. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma desconstrução, que vai dar muito trabalho mais à frente para construirmos e reconstruirmos em várias áreas, e termos condições realmente de pensar um Brasil melhor para as próximas gerações. Então, de antemão, a gente sabe que a forma que o Brasil vem sendo administrado é um problema muito, mas muito sério, e exige muita responsabilidade de todos os governantes, de todas as instituições, de todos que querem o bem do país. Então, a gente fica preocupado com essa situação, a gente fica preocupado com essa incapacidade do presidente de lidar com os problemas reais, do cargo que ocupa, vive incumbido na cabeça dos seus admiradores questões oucas, a dona de casa que está voltando toda semana para o mercado, está vendo cada vez a inflação subindo, fora discussões inúteis, como foi a discussão da cloroquina, mais recentemente essa questão do voto impresso, impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o país hoje vive crises desnecessárias, que são feitas, na verdade, para encobrir as omissões, a irresponsabilidade, a capacidade de gestão que esse governo tem e a sensibilidade que ele precisa ter para aqueles que mais precisam. Então, a gente fica preocupado, mas a gente acredita muito nas instituições, acredita no Brasil, acredita que o Brasil é maior do que qualquer irresponsabilidade que aconteça. temos desafios para 2022 enormes, o principal adversário em 2022 é o atual presidente Bolsonaro, mas a gente vê também que ele está cada vez menor na sua plateia, a gente tem que, na verdade, ter a capacidade de discutir, fazer uma frente ampla pela civilidade, derrotar o Bolsonaro em 2022 é uma questão essencial para o futuro do Brasil, para o futuro das próximas gerações, e eu espero que haja também uma capacidade de todos nós de buscar realmente ultrapassar esse momento difícil sem precisar enfrentar nada que vá em contrário à Constituição Federal, que vá em contrário à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Nós não vamos poder admitir de maneira nenhuma qualquer ameaça às nossas instituições. evidentemente que a gente tem que trabalhar para que essas ameaças, para que isso que é verbalizado não aconteça. Temos que estar muito atentos, mas temos também confiança de que é possível ultrapassar isso, mesmo com essa incapacidade do governo federal de fazer algo de positivo, e essa sua capacidade diária de fazer coisas que vão ao contrário do que a população quer. Então, estamos muito preocupados, mas achando que realmente o Brasil é maior do que essas crises diárias que são provocadas. Então, eu espero realmente que não precisa chegar a extremos, não precisa chegar a termos que enfrentar coisas que todos nós não queremos. nós queremos, na verdade, é chegar em 2022, termos eleições, tirar e derrotar o presidente Bolsonaro e poder realmente reconstruir esse Brasil, que vai dar trabalho, mas que é possível sim, com apoio e com a unidade de todos. O que é para o governador de Pernambuco, governador, a situação atual da população brasileira e do seu Estado? Estamos em meio a uma crise sanitária grande, a situação econômica não é promissora, não é positiva, o desemprego é grande, a atividade econômica está deprimida, os preços estão se elevando e prefeitos e governadores muitas vezes estão na linha de frente da percepção da crise brasileira, especialmente daquela que afeta a população mais necessitada. Agora, tanto em termos de cuidados hospitalares, para dizer alguma coisa, como para a própria vacinação, sem falar das questões econômicas. Isso tudo chega ao governador e chega de que modo no governador de Pernambuco? Qual é o tipo de urgência que tem que ser tratado? Bom, Mário, a gente tem que continuar cuidando... Eu acho que tivemos um problema de conexão com o governador, eu acho que foi interrompida, paralisada, vamos ver se retomamos ou se continuamos, de como continuamos. Esperamos que o governador consiga retomar o seu contato. como estamos vendo, a imagem está congelada e aguardamos, eu não sei exatamente como faz. Eu retomei, retomei. Pois não, pois não. Bom, voltando a... Nós estamos com a pandemia ainda em andamento, mesmo com esse avanço da vacinação importante, fundamental, apesar de tardio, nós estamos conseguindo andar agora mais rápido com a vacinação, mas o vírus continua presente. Então, é muito importante a gente ter a capacidade também de procurar continuar nos cuidando, seja com a manutenção das estruturas de saúde que foram feitas para o combate à pandemia, aqui em Pernambuco mesmo, nós tivemos que criar a segunda maior rede de UTIs do norte e do nordeste, justamente para salvar vidas. tivemos que tomar medidas duras para a questão das gestições junto aos municípios, uso de máscara tem que ser evidentemente continuado e todos os cuidados da população. Isso ajudou o Pernambuco, o Pernambuco tem em 2021 a segunda menor taxa de mortalidade do país e isso é fruto realmente desse esforço de saber que a pandemia ainda está presente e que nós não podemos baixar a guarda para esse vírus. Agora, a percepção que nós temos e que nós sabemos é que o desemprego hoje, nacionalmente, é um dos grandes desafios agora. Os governos precisam cuidar disso, já que não há apoio, não há estrutura, não há política federal para a retomada do emprego. Então, a economia, fora os problemas naturais e da economia, quando se há instabilidade, quando há ausência de confiança, quando há expectativas negativas, como nós temos, em virtude desses sinais contrários e ameaçadores do governo federal, é óbvio que a economia, ela para, ela deixa de reagir, deixa de ter confiança. Então, isso também é uma ameaça muito forte. Isso reflete também na questão, já temos políticas sociais atualmente, que cheguem a todos. Então, os estados e municípios, eles têm também que dar uma cobertura social. Então, nosso esforço é muito grande para continuar cuidando da saúde, sem apoio federal, para gerar emprego e renda, também sem políticas federais que cheguem, mas a gente tem que fazer, e políticas sociais. Isso se soma às grandes ameaças ambientais que o Brasil já vem sofrendo e que é refletido no mundo todo. O que é que nós procuramos fazer aqui em Pernambuco? O cuidado com a saúde permanecer e ver as oportunidades onde tem fazer acontecer. Então, criamos aqui um plano de retomada, só de investimentos públicos, nós vamos utilizar cerca de 5 bilhões de reais até o final de 2022 para finalizar obras, para adaptar as escolas, para manter a saúde funcionando, para avançar na questão da segurança, para contribuir na melhoria das estradas, obras de água, de saneamento, ou seja, obras que são deveres, dever do poder público, elas serem aceleradas, porque isso gera emprego. Também trabalhando aqui, nessa retomada, em criar um ambiente de confiança. Investir em Pernambuco é importante. Então, nós estamos cada vez mais conversando com o setor empresarial, com o setor privado, para dizer que aqui em Pernambuco, diferentemente do que a gente vê no Brasil, o que é acordado, o que é acertado, o que é pactuado, ele é respeitado pelo governo do Estado e pelos municípios. Então, também, para incentivar a iniciativa privada a investir. Trabalhar em qualificação profissional. Com a ausência do emprego, a gente não pode descuidar de que as pessoas precisam estar qualificadas, precisam saber que, se qualificando, quando a economia reagir, eles vão estar melhor preparados para essa retomada. Estamos num programa muito grande, também, da questão do crédito. Criamos linhas de crédito, principalmente para o pequenininho, para o microempreendedor. crédito popular, para as pessoas poderem ali tirar 3, 4 mil reais e fazer um pequeno negócio, um pequeno serviço, ou seja, estruturar também as pessoas a montarem, a empreender, montarem seus próprios negócios. Estamos também com linhas de crédito para quem já tem o seu negócio poder... Tivemos mais uma flutuação no sinal do governador Paulo Câmara e esperamos que, como aconteceu na ocasião anterior, ele possa rapidamente voltar. É aqui o problema é lá. Agora, voltamos? Voltamos. Eu não sei se o problema aqui é do link, eu mudei o link agora para ver se a gente não tem mais dificuldade. Mas, como eu estava falando, Mário, antes de cair, então estamos muito focados na questão do crédito, tanto para o micro, como também para as empresas já estabelecidas, para capital de giro. Enviamos para a Assembleia Legislativa projetos de subsidiar a criação de novas vagas de emprego. São 20 mil empregos que, a partir da aprovação desse projeto na Assembleia, emprego novo, ou seja, se a pessoa tem um comércio, que tem cinco funcionários, se ele contratar o sexto, nós ajudamos com R$ 550,00 de subsídio durante seis meses. Isso para incentivar também a criação rápida de emprego. Estamos também isentando, anistiando, IPVA de moto, taxas nessa questão dos motociclistas, porque muita gente hoje utiliza a moto para o seu ganha-pão, seja para ir trabalhar, seja para fazer entregas. Então, isso também dá um conforto a quem não pode pagar essas taxas de IPVA, os licenciamentos. Então, procurando motivar e incentivar a população. Muita ação na zona rural, com as associações, para dar a oportunidade de comprar maquinário, para incentivar os arranjos produtivos de quem produz mel, de quem está na agricultura familiar, de quem tem a sua fruticultura irrigada, de quem trabalha na produção de manioca, do feijão, do arroz, tem a sua pequena lavoura. Estamos também muito atentos. Ou seja, queremos criar movimentos internos dentro de Pernambuco que garantam sustentabilidade, que garantam renda, que garantam condições das pessoas irem melhorando o seu poder aquisitivo e tendo uma expectativa para um futuro melhor. Então, a ausência de políticas públicas coordenadas nacionais tem que levar os estados e os municípios a procurar alternativas no momento que tem que cuidar da pandemia, mas que precisa também as pessoas terem outras ações, outros movimentos. Então, isso é o que a gente está fazendo aqui em Pernambuco, na expectativa realmente que em 2022, com as eleições e com a grande preocupação que precisa ser feita no país, a gente possa mudar totalmente essa forma do país ser governado e ter realmente governantes que possam efetivamente respeitar as ações federativas, os pactos federativos e trabalhar em conjunção, união, estados e municípios. Hoje isso não acontece. Então, é o dever de casa de cada governante de procurar as ações e procurar atuações conjuntas. O Nordeste tem bons exemplos também, é uma região que há uma unidade muito grande dos governadores, os novos estados que estão sempre conversando, procurando atração também de investimentos que não sejam localizados, que investimentos que possam entrar em toda a região. É um potencial enorme que o Nordeste tem de energias renováveis, seja a energia solar, seja a energia eólica, isso também tem, nós temos uma atuação muito forte dentro do consórcio Nordeste para ir atrás de oportunidades. Então, a gente sempre procura seguir os bons exemplos, as boas práticas e principalmente uma capacidade de diálogo e como falta num ente federativo maior, os estados e os municípios têm que estar e as regiões têm que estar muito conectadas e antenadas para buscar suprir essas ausências e minimizar efetivamente o sofrimento da população em relação ao papel que o Estado pode exercer nesse momento. Então, estamos muito determinados a enfrentar os desafios do atual momento, mas dessa forma, trabalhando demais e procurando as oportunidades e minimizar todos os atropelos e todos os prejuízos que uma pandemia e a forma que o Brasil vem sendo administrado têm causado à população. O governador me faz lembrar a obra do cineasta Kleber Mendoza Filho, que é autor, diretor brilhante de filmes como Som ao Redor, como Aquários e também como Bacurau. Todos muito críticos da realidade brasileira e também da realidade das elites brasileiras, da política no interior do Brasil, a sua impressão como governador é que essa obra desse cineasta pernambucano, não é? O nordestino, tem retornância no que você verifica nas suas viagens, na sua realidade. E, no fundo, a minha pergunta é a seguinte, a desigualdade está aumentando para você ou ela está diminuindo? E, segundo, a miséria está sendo vencida ou ela ainda é uma realidade muito intransponível? Bom, Mário, a gente, infelizmente, tem visto o aumento da miséria, do desemprego das desigualdades sociais. O Nordeste é um exemplo secular de uma região em que as desigualdades são muito fortes e presentes. E os filmes do nosso cineasta pernambucano, Kleber Mendonça, que, junto com outros cineastas pernambucanos e nordestinos, acho que fazem tão bem, expressam tão bem nas telas dos cinemas, nas atuais tecnologias, tão bem realidades que precisam ser ditas. Há um Brasil oficial e há um Brasil real. O Brasil real está muito distante ainda de muitos discursos que a gente vê acontecendo e sendo dito por aí afora. Há muito, muito que se fazer ainda para diminuir desigualdades, para diminuir pobreza. E a gente fica em momentos de crise, como nós estamos vivendo, mas muito, mas muito preocupados com o futuro. O Nordeste é uma região hoje que tem 28% da população brasileira e representa menos de 14% do PIB brasileiro. Ou seja, o erro é trato, claro, de desigualdades. A renda é distribuída entre muito poucos. Tem as maiores fatias, enquanto a grande maioria luta, mas luta mesmo para ter um prato de comida diariamente. Então, a gente fica realmente com essa responsabilidade de procurar atuar de forma que esses problemas, essas desigualdades não aumentem, não sejam minimizadas. E isso é possível. A gente viu lá atrás que isso foi possível. Eu tive a oportunidade de ser secretário durante oito anos do ex-governador Eduardo Campos e vi que naquele momento que o Brasil criava condições de crescimento, que era administrado pelo presidente Lula, de fazer parcerias Pernambuco e o governo federal que eram em favor do povo pernambucano, do povo nordestino e do povo brasileiro. Era um conjunto de ações que buscavam, na verdade, crescimento econômico, mas esse crescimento econômico vinha junto com a diminuição de desigualdades e com o crescimento sociais em paralelo. Elas políticas econômicas que dialogavam com políticas sociais e que davam e faziam diferença na redução de desigualdades. Isso tudo também com a sustentabilidade por trás, ou seja, olhando questões ambientais também de uma forma muito, mas muito interessante. Infelizmente, esse tempo que o Brasil passou, que Pernambuco soube aproveitar muito bem a atração de indústrias, a atração de serviços, tudo isso foi muito bem aproveitado, a gente hoje vê totalmente distante, retrocessos inclusive nisso. Então, é realmente uma ausência de planejamento. Hoje o Brasil não cuida nem do curtíssimo prazo, e a gente tem que cuidar do curtíssimo prazo, mas tem que cuidar do curto prazo, do médio e do longo prazo. As políticas públicas têm que pensar os 10 anos para frente, os 20 anos para frente, os 30 anos para frente, e isso é o que a gente também não pode descuidar, mesmo do dia a dia dos enfrentamentos. E eu vejo tudo isso dentro de uma política pública maior, que envolve a educação. Pernambuco tem um exemplo muito importante de educação, porque é uma política que vem de 10 anos, em 10 anos nós saímos das últimas colocações do IDEB, do ensino médico, para ter hoje uma escola pública que é referência no Brasil, com escolas de tempo integral, 70% dos nossos alunos estudando em tempo integral, com escolas técnicas, com cursos profissionalizantes, com alunos fazendo intercâmbio no exterior. Então, quando sempre tem políticas públicas bem concebidas, bem planejadas, que olham não apenas o curtíssimo prazo, mas olham ali os 5 anos, os 10, os 20, 30 anos, a gente pode começar a mudar esse quadro. Agora, essas interrupções que nós estamos vendo de políticas públicas, o Brasil parar como parou em todas as áreas, em todas as áreas o Brasil retrocedeu, então isso é um atraso e uma desconstrução que vai dar muito trabalho para reconstruir, mas que precisa ser feito. Então, os governantes têm que olhar o atual quadro e todas as atuações ser também plantando sementes nessa reconstrução e de políticas públicas que a gente sabe que não podem ser pensadas apenas para 2021, para 2022, quando os encerros dos mandatos. A gente tem que ter a responsabilidade também de perfazer mandatos e, com isso, buscar já atuar, porque os resultados que nós queremos mesmo, os resultados, eles podem ser minimizados no curto prazo, mas se não for olhar para frente, pelo menos uma década para frente, a gente vai ter muitos retrocessos. Então, a gente tem que ter o exemplo das coisas boas que foram feitas lá atrás e procurar replicar dentro dos atuais cenários para que isso possa render frutos mais para frente. Agora, o retrato atual do Nordeste brasileiro, o retrato atual do Brasil é realmente um retrato preocupante, porque os retrocessos, as coisas que acontecem hoje no Brasil, são muito preocupantes dentro de um processo que a gente sabe que não vai ser fácil de reconstrução e a gente só está aumentando esse forço entre as elites e a grande maioria do povo brasileiro. Então, esse forço sendo aumentado vai exigir um trabalho muito grande que pode ser feito, que deve ser feito, que temos que lutar muito para ser feito, mas que, infelizmente, atualmente, estamos distantes e ter uma coordenação nacional que possa ajudar. Então, é persistir, é persistir em diminuir desigualdades, cabe a cada um de nós, e plantar sementes para o futuro, torcendo para esse quadro atual ser revertido em breve. Márcio, seu áudio está desligado. Já. Obrigado, obrigado, governador. Às vezes, ficamos na dúvida se o governador se ocupa mais de campos tecnológicos, da economia, do conhecimento, ou se ele é obrigado a providenciar a cesta básica do dia a dia para mais um grupo pequeno de necessitados e qual é a... Acaba sendo a prioridade do administrador público nesses momentos. Outra urgência em outro campo é, às vezes, a própria estrutura do Estado. O governador está preocupado com a rebelião das PMs. Houve uma reunião de governadores recentemente onde esse assunto foi levantado. Há uma convocação para o dia 7 de setembro de manifestações em que parece que PMs bolsonaristas estariam seriamente envolvidos. já houve... Já houve... No final de maio, a PM de Pernambuco envolveu-se em repressões despropositadas a manifestantes pacíficos. E o governador se encarregou de punir os, vamos dizer assim, os líderes desse tipo de... os comandantes desse tipo de operação que acabou cegando pessoas, retirando e atacando seriamente outras pessoas por parte de excessos inaceitáveis da polícia militar do seu Estado. O governador teve uma rebelião bolsonarista, uma insurreição, uma indisciplina, uma quebra da hierarquia generalizada no seu Estado, na PM, na polícia militar do seu Estado. Como é que é essa situação? Como o senhor encara esse problema? Bom, o desafio, e isso é muito claro em todas as reuniões que eu participo nessa área de segurança, nós temos um grande plano de segurança aqui, o Pacto pela Vida, que iniciou em 2007, ainda, pelo ex-governador Eduardo Campos, onde a gente foca políticas para salvar vidas, diminuir homicídios em Pernambuco, diminuir crimes contra o patrimônio, roubos, furtos, assaltos, ao mesmo tempo, implantar com as secretarias fins, atuações na área de prevenção, combater as drogas, inclusão social, qualificação, políticas de gênero, tudo isso está dentro da política do Pacto pela Vida. E eu me reúno mensalmente para acompanhar os resultados e para dar as diretrizes muito claras do nosso governo. Primeiro, que a gente não pode admitir, dentro das polícias militares, dentro de estruturas que têm hierarquia e disciplina como carro-chefes, que haja qualquer tipo de politização. A politização, ela não pode ocorrer em áreas de segurança. Então, esse recado é muito claro, nós deixamos sempre muito evidente que nós vamos admitir. Evidentemente, que quando tem casos como que ocorreram no último 29 de maio aqui em Pernambuco, quando, diante de uma manifestação pacífica, ocorreu reações acima, bem acima de qualquer razoabilidade por parte das forças de segurança que estavam ali para acompanhar os movimentos e não para fazer repressão, nos preocupa. Nós tomamos todas as providências naquele momento, punimos os responsáveis pelas operações, os processos foram todos abertos, tivemos que afastar o comandante da polícia militar, tivemos que afastar, aceitar o afastamento do secretário de defesa social e, ao mesmo tempo, indenizar as pessoas que tiveram danos permanentes. Aquele fato absurdo gerou que as pessoas tiveram lesões permanentes em uma das vistas, perderam a visão em uma, e isso também gerou a necessidade de indenizações e das punições. Então, a gente fica muito atento, estamos muito atentos, evidentemente que a confiança nas instituições de segurança, ela existe, nós temos tido muito diálogo e acompanhamento, ficamos preocupados e não vamos admitir, não vamos admitir politização. Evidentemente que os atos do 7 de setembro vão ocorrer, mas nós não podemos aceitar excessos nem politização por parte das nossas polícias, então isso está sendo acompanhado e criamos, diante até desses episódios do dia 29 de maio, todo um planejamento de ações. Então, vão se sentar todos os atores que vão, vão organizadores dessas manifestações que ocorrem, que vão ocorrer no 7 de setembro, como também as manifestações que estão ocorrendo periodicamente sobre o afastamento fora Bolsonaro entre outras, nós fazemos a mediação, combinamos o roteiro, combinamos todo o trajeto e isso vai ser feito também nesse planejamento do 7 de setembro. Preocupação sempre vai haver, mas a gente espera que no caso aqui de Pernambuco, diante de tudo que já aconteceu e de todos os nossos cuidados, isso possa ser evitado. E não vamos admitir nenhum tipo de excesso. Ocorreu excesso, ocorreu politização, haverá as devidas punições e não vamos aceitar imagens, como até a que a gente está vendo aí, que nada justifica a reação da polícia militar diante daqueles episódios que ocorreram no dia 29 de maio. Como que fica, no caso, a sua sensação da atuação do presidente da república, o senhor sente que o Bolsonaro incentiva esse tipo de sentimento de intranquilidade junto aos membros das polícias, especialmente da polícia militar, essa politização lhe parece que é incentivada e é estimulada pela atitude do presidente? Veja, a partir do momento que o presidente da república agride governadores, como nós vemos recorrentemente, agride prefeitos, como nós também vimos praticamente toda semana, ataca instituições, como nós vimos recentemente agora no caso do Supremo Tribunal Federal, tudo isso gera um clima de insegurança, de instabilidade que não é bom para o Brasil, que não é bom para as instituições, o que cabe a cada um de nós nesse momento é se contrapor, se contrapor da forma adequada que todo governante tem que se contrapor, que é ser muito claro na defesa da democracia, da constituição, dos valores democráticos, do Estado de Direito, é ficar muito atentos que esse tipo de discurso não ganhe dimensão nos entes que nós administramos, porque eles estão contra os valores que nós defendemos, e não vamos admitir isso em áreas de segurança, em áreas que envolvam disciplina e hierarquia como polícias militares, então a politização não pode ocorrer, não vai ser admitida a ocorrer, e sabemos que muitas vezes tudo isso que o presidente diz é na verdade para encobrir o fracasso da sua administração, é para encobrir a falta de governo, de planejamento, de um olhar para o futuro, mas a gente também vê, Mário, aqui em Pernambuco e por onde a gente anda, que a plateia dele está cada vez menor também, então isso já é uma reação clara da população de que também não concorda com essa forma, e isso é muito importante para fortalecer o que a gente quer, que é um país melhor para se viver, onde as pessoas possam ter esperança, onde as instituições possam funcionar, mas funcionar da forma adequada, sem ser alvo de agressões ou de movimentos anticonstitucionais, como muitas vezes a gente encontra em alguns grupos que são alimentados por fontes que as investigações hão de combater cada vez mais. eu tenho a impressão que os governadores trocam informações entre si, nós tivemos rebeliões não faz muito tempo no Espírito Santo, mesmo no Ceará, alguma intranquilidade mesmo no Rio de Janeiro e até em Pernambuco, e tenho a impressão que muitas vezes essas informações não são divididas com o público e talvez não possam ser mesmo, em certo sentido. O senhor acha que há motivos para preocupação, a partir daquilo que os governadores, porque esse movimento parece nacional, parece ser transestadual, ele não é limitado a Pernambuco, a Espírito Santo, ao Rio de Janeiro, nem mesmo a São Paulo, não é? Ele parece ser generalizado, há mesmo, inclusive, oficiais, comandantes de parcelas que se manifestam, oficiais da ativa se manifestam e são punidos, como é o caso do comandante do policiamento aqui numa região de São Paulo. O senhor acha que existem motivos para que as pessoas se mostrem intranquilas, para que vocês se preocupem, governadores, em relação a esse problema? A outra coisa é a seguinte, quais são as informações de que a plateia do Bolsonaro está diminuindo em vistas aí de Pernambuco? O que lhe parece, qual a informação que você tem desse tipo de decadência do apelo público de Bolsonaro junto às pessoas? Bom, a gente tem aqui conversado muito os serviços de segurança, eles têm que conversar, o Brasil tem essa deficiência histórica de que a área como segurança fica parecendo que tudo que acontece na segurança é responsabilidade apenas dos governadores, há uma ausência de coordenação nacional que é histórica nessa área, ninguém gosta de se envolver, mas hoje violência no Brasil é fruto do crime organizado e do tráfico de drogas e as drogas entram no Brasil de maneira muito fácil e dentro das nossas fronteiras internas também, então o trabalho, essa omissão de coordenação nacional levou os estados nos últimos anos a ter conversas entre os serviços de inteligência muito, mas muito constante até para evitar que casos maiores de violência e de tráfico de drogas e de crime organizado ocorram nos nossos entes estaduais, então essas conversas sempre existem, essa troca de informação são serviços de inteligência que muitas vezes divulgações antes do tempo prejudicam prejudicam até o êxito de você atuar com prevenção, atuar antes que os fatos ocorram então a gente tem muita preocupação permanente área de segurança como a área de saúde enfrentamento de pandemia não há dia fácil todos os dias são difíceis a partir do momento que tem homicídios acontecendo o nosso trabalho tem que ser evitar que esses homicídios ocorram e homicídios ocorrem todo dia então todo dia tem que ter esse trabalho de diagnosticar de prever de planejar de atuar não podemos quando envolve a vida não há um dia normal pelo contrário tem que todo dia é um dia difícil dentro do trabalho de todo governante mas a gente tem nesses discursos mais que o presidente e que a sua turma gosta de apresentar discursos em favor do armamento discursos em favor de causa A, B ou C que são discursos como a cloroquina foi como o voto impresso foi agora mais recentemente como lá atrás tem um iob então tudo isso são discursos que escondem na verdade querem esconder na verdade os problemas atuais que nós passamos e a gente vê aí quando eu falo que a plateia está cada vez menor porque a gente tem a condição de acompanhar o dia a dia de conversar com as pessoas agora com a diminuição da circulação do vírus no nosso estado estou também tendo a oportunidade de retomar viagem de ir aos municípios andar pelo interior então nos fóruns que nós participamos e esse instrumento da videoconferência ele ganhou muita dimensão estamos conversando sempre com muita gente a gente sente na verdade que há uma diminuição que a população não aguenta mais discussões vazias discussões que não vão melhorar o seu futuro que não vão gerar emprego que não vão gerar renda que não vão salvar vidas no tocante à pandemia então a gente vê claramente tem esse sentimento conversa com as pessoas anda pelos municípios e isso é uma constante aqui em Pernambuco e é uma constante também em todos os estados que a gente tem oportunidade também de conversar com os governantes há um sentimento claro de que o momento que a população quer é de enfrentar a pandemia que a vacinação continue ocorrendo e que haja retomadas retomadas que possam gerar emprego e renda e isso esse sentimento de retomada de geração de emprego de fazer o que precisa ser feito a população cada vez mais vê que não há objetividade não há planejamento e não há vontade de fazer por parte do governo federal então isso vai crescer cada vez mais e isso vai ser realmente um grande debate para 2022 um debate que se for feito da forma correta mostrando a verdade mostrando o conjunto de omissões o conjunto de ações que ficaram pelo meio do caminho onde se gastou muita energia muitas vezes com fake news e não em resolver os problemas do povo brasileiro isso vai ficar muito claro no debate eleitoral e é um momento adequado também para discutir o futuro e saber que o Brasil pode ser conduzido de forma muito diferente da forma que está sendo conduzida atualmente o ex-presidente Lula começou o seu pé no Nordeste pelo Pernambuco por Pernambuco numa conversa com diversas lideranças políticas do Estado é o Estado dele também o nascimento dele e como é que como é que foi isso está fechada uma aliança entre PSB e PT de apoio ao presidente Lula no ano que vem é esse o caminho isso é assunto resolvido como é que como é que fica isso bom Mário o PSB ele tem uma trajetória de muitos serviços prestados ao Brasil inclusive viemos juntos em várias eleições do presidente Lula seja ele as que ele obteve êxito e as que ele venceu efetivamente eu tive o apoio do PT aqui em Pernambuco em 2018 quando da minha reeleição tivemos agora afastados na eleição da capital do Recife mas o nosso denominador comum é muito claro que o nosso adversário em 22 é o atual presidente Bolsonaro então todos que queiram conversar com o futuro melhor do Brasil no campo progressista que nós fazemos parte e que comungam ideias em favor do Brasil administrado de forma diferente nós vamos conversar e temos essa honra de receber o presidente Lula aqui em Pernambuco foi o primeiro estado que ele visitou agora no retorno das suas viagens conversamos sobre o futuro do Brasil o partido dos trabalhadores sabe que o nosso partido PSB já deliberou que só vai discutir alianças em 2022 mas nós não podemos também deixar de externar que é uma possibilidade que existe de nós apoiarmos a candidatura do presidente Lula em 2022 vai passar pelas instâncias partidárias mas é uma possibilidade e nós vamos buscar realmente unidade o grande desafio de 2022 é voltar a trazer esperança para o povo brasileiro e governar de forma totalmente diferente do que vem sendo governado agora derrotar o presidente Bolsonaro é um fator fundamental para o futuro do Brasil o futuro das novas gerações de brasileiros de pernambucanos e entre tantos outros então é uma hipótese que não é descartada de maneira nenhuma pode acontecer mas isso só vai ser definido em 2022 até porque hoje o sofrimento da população também é muito grande a população quer discutir alternativas quer discutir políticas públicas mas quer discutir também melhorias no seu dia a dia então o debate eleitoral também ele precisa ter esse respeito que a população hoje está mais preocupada com pandemia com a geração de emprego de renda então a gente também procura como governante priorizar o que pode ser feito nesse momento para minimizar o sofrimento da população e deixar esse debate político partidário eleitoral para 2022 e a partir disso a gente também contar com o apoio da população para mudar o Brasil Nessa conversa entra também o PDT e o PSDB como é que você imagina uma possibilidade de essa frente chegar a um diferentes níveis de entendimento para primeiro e para segundo turno você participa e considera essas diversas instâncias onde isso terá que ser costurado? Tem que ser costurado tem que ser conversado as candidaturas já postas elas são legítimas todas seja do ex-presidente Lula seja do Ciro Gomes seja do candidato que o PSDB deve lançar são candidaturas legítimas eu acho que todos estão com foco também da necessidade de derrotar o atual presidente e a partir do momento que há esse pressuposto que o fundamental é derrotar o atual presidente a capacidade de diálogo de cada um de nós aumenta todos têm um objetivo comum evidentemente que não vai dar para unir todos em torno dessa proposta vão haver as candidaturas e no caso do meu partido vai se decidir para o próximo ano qual a melhor alternativa de seguir no primeiro turno e se for necessário também ter uma alternativa no segundo turno então tudo isso vai ser colocado discutido agora o que a gente não pode deixar no momento é de dialogar dialogar de respeitar diferenças muitas vezes em concepções em políticas públicas mas sabendo que o Brasil voltar e para nós derrotarmos a ameaça real que existe hoje essa capacidade de dialogar ela tem que existir nós sempre nos colocamos à disposição para discutir para fazer essas conversas o presidente Lula tem mostrado nessas viagens pelo Nordeste e a sua capacidade também de dialogar isso é importante para um candidato à presidência então vamos continuar dialogando continuar fazendo o que precisa ser feito o PSB o meu partido tem muitas ideias tem projetos com o Brasil melhor nós tivemos uma candidatura em 2014 que infelizmente com o falecimento de Eduardo ela não prosperou mas temos muitas ideias e muitas propostas para um Brasil melhor um Brasil que possa ser indutor de diminuir desigualdades que respeite o meio ambiente que gere emprego que seja um indutor também de políticas sociais que cheguem a todos que tenha a educação pública como um grande valor então vamos debater o Brasil que a gente quer com todos que queiram debater um Brasil totalmente diferente da forma que esteja sendo administrado atualmente o governador Flávio Dino que é um novo membro do PSB junto com outros inclusive o deputado federal Marcelo Freixo parece que já acho que não sei se em nome individual pelo partido informalmente já está participando de algumas discussões relativas que eu acho que envolvem também o governador de Pernambuco relativas ao governo ao programa ao possível programa de uma candidatura comum e eu queria lhe perguntar o seguinte para isso como é que você avalia nesse sentido a gestão do ministro Paulo Guedes eu digo assim Pernambuco depende da política econômica nacional como qualquer estado e aí em paralelo a isso como é que eu avalia a gestão do Ministério da Educação onde talvez o Brasil dependesse mais dos exemplos de Pernambuco do que vice-versa onde esse diálogo e esses exemplos pudessem ser digamos assim orientadores de uma política nacional como é que lhe parece a gestão federal no que tange a isso e como poderia ser melhor gerida no eventual governo do presidente Lula bom quando a gente vai falar do atual governo há pouquíssimas ações que a gente pode dizer que estão acontecendo né é uma outra obra de infraestrutura que está andando isso é importante na verdade o ideal era termos muitas obras de infraestrutura que se que olhassem o futuro e que gerasse emprego imediato mas que também fossem obras estruturadoras a gente não vê por parte do governo federal uma uma um foco né um foco em priorizar já que o dinheiro é curto a gente tem que priorizar naquilo que é estruturante a gente não vê no governo federal priorizar recursos públicos em nada que seja prioritário estruturante que seja que seja vocacionado para o futuro para as futuras gerações de brasileiros como nós tivemos a a a transposição do Rio São Francisco por exemplo é uma obra que saiu do papel é pelo presidente Lula que é uma obra estruturante é uma obra que vai mudar a realidade da sustentabilidade hídrica de vários estados do norte nós não vemos no governo Bolsonaro iniciativas como essa pelo contrário a gente vê retrocessos em todas as áreas uma ou outra ação que pode ser digno de algum tipo de elogio na economia vai muito mal a economia inclusive brasileira perdeu a confiança e todos nós sabemos que quando se perde confiança é tudo vai dar errado tudo tudo não vai avançar o Brasil vai ficar estagnado nessa questão econômica nós vemos áreas que dialogam com o futuro que nós não temos nenhuma ação nenhuma desde o dia 1º de janeiro de 2019 nós não temos nenhuma ação do Ministério da Educação que possa ser digna de algum registro a gente viu todas essas estrapalhadas que foram a condução federal em relação a pandemia a gente vê até as discussões sociais do auxílio emergencial que foi importante no período de pandemia como ela foi feita com a total ausência de estratégia o governo federal mandou um projeto de lei para o congresso para pagar um auxílio de 200 reais o congresso a câmara dos deputados aumentou esse auxílio para 500 e o presidente da república para fazer um contraponto a câmara federal botou 600 depois tirou os 600 botou para 300 agora quer implantar um auxílio novo sem ter nenhuma estratégia porque na verdade auxílios emergenciais e políticas de sustentação de renda de distribuição de renda elas são fundamentais e importantes para o Brasil um país pobre como o Brasil um país que tem tanta desigualdade mas elas não podem ser elas tem que ter porta de saída então quando se pensa em auxílios se tem que pensar também tudo bem vamos pagar auxílio um, dois, três, cinco anos dez anos não importa mas a gente tem que ter portas de saída tem que saber que na verdade o que a população precisa é de educação de qualidade para que mais na frente ela possa entrar em condições de arrumar bons empregos de ter empregos de qualidade que possam sonhar e saber que alcançam sonhos com educação então a gente não vê nada disso então é muito difícil se conviver com um cenário onde a gente vê inoperância paralisia muito dinheiro circulando pode até acontecer mas sem sem foco sem projeto estruturante pulverizado a pior coisa que existe são ações pulverizadas que não vão dar sustentabilidade a nenhuma política pública isso é muito ruim para qualquer para qualquer país para qualquer estratégia nacional então fica realmente muito preocupante esse debate porque ele não tem ele não tem ressonância no âmbito federal então a gente vai ter que conviver infelizmente ainda com isso alguns meses ainda mas depois das eleições dando tudo certo tirando e derrotando esse modelo de se governar que não é nem um modelo porque não tem nenhuma tem nenhum olhar para nada atrapalhado a gente vai precisar realmente de um planejamento mas muito de muito longo prazo saber que reconstruir dá trabalho mas que é possível reconstruir então esse olhar que precisa ser dado a gente não tem como como hoje dizer não as coisas estão andando bem em determinada área não estão não estão não estão e vão ter muito que melhorar para chegar num patamar razoável que a gente possa dizer que estamos no caminho certo nem caminho a gente tem ainda em muitas áreas do Brasil para que dependa de ação federal é praticamente inexistente isso tem ações agora que cada estado tem feito para manter um mínimo de sustentabilidade das suas ações e não perder não perder não deixar que essas atrapalhadas que essas confusões do governo federal atinjam minimamente o que é o que cada estado tem conduzido e que tem nesse aspecto ajudado nessa retomada tão necessária para a economia para os aspectos sociais e para o futuro do país e da nossa região o nós estamos conversando com o governador de Pernambuco Paulo Câmara já estamos chegando no final da nossa conversa do período que combinamos do horário que combinamos e eu queria dizer a vocês que estão nos assistindo para compartilhar o link dessa entrevista para apoiar o Brasil 247 assinar o Brasil 247 em brasil247.com barra apoio pode ser membro também e você pode contribuir para nós no pix arroba brasil247.com .br governador eu imagino que deve ter sido a sua impressão de estar com o presidente Lula não sei se já tinha estado antes mas o presidente Lula dialogando adentrando o mesmo ambiente que você depois de toda a trajetória dele nos últimos anos não era preso impedido de disputar as eleições de 2018 afinal reabilitado num movimento surpreendente não é e inocentado em 17 processos e agora plenamente reintroduzido no processo político nacional não apenas isso mas também na liderança né das pesquisas de intenção de voto ainda um longo processo pela frente o Brasil precisa de atenção mas eu queria lhe pedir quais foram suas impressões pessoais e que tipo de de ensinamento se é que se pode dizer assim ou de reflexão suscitam um encontro desse tipo com o presidente Lula no seu estado bom a gente eu tive a experiência como secretário de Eduardo Campos de acompanhar como um presidente que olhe os entes federativos em busca de parcerias pode fazer a diferença no todo né as parcerias que o presidente Lula fez com Eduardo Campos elas ajudaram muito Pernambuco a crescer a se desenvolver a diminuir desigualdades não que os estados não tenham que fazer seu dever de casa Pernambuco sempre fez mas quando há parcerias quando há um olhar federativo o dever de casa ele sai do papel e o planejamento sai do papel de maneira muito mais rápida e com muito mais eficiência naquilo que a gente quer fazer então é óbvio que a gente conversar com o presidente como o ex-presidente Lula que tanto fez pelo Brasil que tanto fez pelo Nordeste que tem uma experiência de vida bonita que tem um legado importante como como presidente da República e por tudo que ele passou nos últimos anos a gente sai muito confiante de que até os aspectos de superação de momentos difíceis eles eles são importantes exemplos um momento difícil como nós estamos passando principalmente com a pandemia onde mais de 570 mil vidas brasileiras se foram e vidas não se recuperam então a gente precisa de muita determinação de muita vontade de muita certeza de que é possível alcançar sonhos então essas conversas elas são importantes nesse sentido é um exemplo de superação do presidente Lula e a gente gosta de compartilhar e de conversar sua experiência é muito importante então para nós que estamos no governo no meu caso que já estou no segundo mandato a gente tem que trabalhar muito para saber que o Brasil pode ser diferente e que se nós tivermos um presidente da república que tenha compromisso com o Brasil efetivamente que tenha compromisso com os entes federados os estados e municípios que tenha compromisso com políticas públicas de inclusão isso pode fazer diferença na vida dos brasileiros então esse é o grande desafio de todos nós de voltarmos a ter no Brasil um presidente que se preocupe efetivamente com o povo brasileiro e com as relações federativas que são tão importantes para alcançarmos os objetivos de diminuir desigualdades e melhorar a qualidade de vida do povo Governador última pergunta você e o PSB se arrependeram em algum momento ou tiveram algum tipo de reflexão posterior de ter apoiado o impeachment da ex-presidente Dilma naquela ocasião inclusive salvo engano você liberou os secretários para reassumirem o mandato de deputado federal e votar a favor do impeachment há algum tipo de reparação ou de reflexão ou de arrependimento envolvido nisso em função dos destinos e dos caminhos que o país tomou a partir dali? Bom, eu tenho uma opinião muito particular em relação a isso que foi realmente um erro histórico do PSB votar a favor do impeachment da presidente Dilma eu não tenho nenhuma dificuldade em admitir isso inclusive já fiz isso publicamente o Brasil piorou muito após o impeachment da presidente Dilma em todos os aspectos e o que a gente tem agora de olhar para frente é que erros como o que ocorreram lá atrás não se repitam isso também faz parte do aprendizado de cada um de nós isso se reflete também no para frente é muito importante quando se erra se admitir o erro e procurar não errar mais então isso eu já coloquei já externei em vários fóruns que participo e se pudéssemos voltar atrás mas não dá efetivamente não tomaria posição como nós tomamos apesar de eu ter tido secretários que foram votar no impeachment também liberei secretários que foram contra o impeachment então a questão maior desse processo não é essa questão de liberação de secretários foi justamente a gente ter tido esse erro histórico o Brasil piorou depois do impeachment da Dilma e se mostrou muitos fatos que naquele momento eram verdades absolutas eles na verdade eram grandes faças e isso não fez bem ao Brasil Bom, chegamos ao final do nosso tempo combinado queria agradecer muito a audiência de vocês agradecer a colaboração do Eduardo Machado a intermediação dele para a realização para a existência desse nosso contato e especialmente ao grande governador Paulo Câmara governador muito obrigado viu Obrigado um abraço e satisfação ter podido participar dessa conversa com todos vocês foi uma honra para nós obrigado gente tchau tchau boa noite